Bom dia minha gente, então vocês? Bom dia, eu sou André e eu sou o João Carlos, nós temos o casal Andarengo, João e Andréa, que andemos pelo esse Brasil, por esse Rio Grande. Temos aqui mostrando mais um vídeo para vocês, na comunidade da Serrinha, Barra do Rio Ribeiro, Rio Grande do Sul. Olha ali, olha aquela árvore ali Andréa. Estranho aquela árvore ali, olha. Toda cortada aí? É aí. Como é que se moldou? Bonita, né? É um pinus? Se moldou. Pinheiro, né? É, moldou tão estranho. Olha essa velha vertente aí. Ah, é. Nós morávamos por aqui, olha. Ali naquela parte mais alta lá, olha. Olha que lugar bonito, olha, com um vale aí para trás, olha. Aí olha. Hum, aqui se torna. Vale da Serrinha. Está aqui uma lombana, olha. Está bem nublado hoje. Hoje não está muito adequado. Abriu o solzão hoje, mas não estou vendo. Não está muito adequado para fazer vídeo. Está com cara de abrir sol hoje, não. Pode ser, né? Alargaram que ficou melhor, olha. Ah, é. Os ônibus, os caminhões e ônibus sobem aqui a milhão. Porque essa subidinha aqui não é fácil. Vou mostrar para vocês a subida. Não sei se deu para ver a subida. Aqui uma associação. Porque a associação vende queijo aqui. É bem bom aqui. É a sede daqui. Quintal do Vale. Olha que lindo. Olha só essa coisa mais linda. Associação, né? Hum. Aqui o sítio também. Eles trazem aquele material ali, aquela areia. Eles vivem colocando areia aqui para tapar esses buracos. Esse lado aqui é o Faxinal, outra localidade aqui da Barra do Ribeiro. Outro ramal. É. Aqui da Serrinha. Subidão. Subidão. O Faxinal. O Faxinal. O Faxinal. O Faxinal. O Faxinal. O Faxinal. Olha aí, ó. Olha que legal. Olha que legal. O Faxinal. A gente vai encontrar muito cavalo por aqui. Muitas cavalgadas. Ah, vai ser legal. Aqui é uma lavoura de batata. Aqui é uma lavoura de batata. Eles plantam batata. Batata doce. É a região da batata doce. Opa. Os sítios aí. Estava usando o gimbal aqui, mas não deu muito certo aqui. Se descontrolou. Então, por isso, o vídeo vai ficar um pedaço um pouco assim meio pulado. Desnivelado. Aí, filmando com a mão assim, vamos ver o que vai dar. Tentar estabilizar ele um pouco. Aqui tem uma serraria também de madeira. A madeira usada aqui é só o eucalipto. Não tem outra madeira que possa ser usada, que é permitido. Aqui, ó. Serraria da Barra. Aí, a serraria é bonita aí, ó. A patrola, a máquina tá passando, olha. Patrolando. Tem muito sítiozinho pra cá, pra esse lado. Tem outro lugar aqui, ó. Tem outro lugar que é com a pão-baralhinha. Não, 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 não. Nós tivemos dois sítios aqui nessa região. Três, né André? O outro lá, aquele lado, o último agora. Aquela é Mariana, né? Aquela é Mariana. Tivemos o do Felipe também. Três sítios aqui nessa região. E um em Mariana. Mariana Pimentel também. Sítio top lá. Lá a gente plantava aipim. Batata doce. Tinha criação de galinha, de ovos e galinha de corte. Esse buraco aqui é crônico, né? É, com arroio, por isso, né? É. A estrada... A gente faz a galeria ali, né, cara? A estrada de interior, né? Estão sempre arrumando, mas está sempre... Sempre precisando de reparo. Ela trafegava o ano todo, né? Não para nunca. Agora tem um gozinho ali que chamou na fumaça. É. É isso aí, né, gente? Vamos que vamos, né? E já deixa aquele like para nós aí, tá? Deixa o tipo de like. E se aparecer ali, na hora que der o like, aparecer o negócio rodando assim. Raipar. Ou seja, aperta lá para nós, por gentileza. Muito obrigado. Já é difícil pedir o like. E agora ainda mais tal de raipar. A gente agradece demais. Beijo bem grande aqui de João Carlos e Andréia, né, seu João? Vamos mostrar até a porteira do sítio, aonde a gente vai lá. Então, tome despedida aí. É lá em cima, lá em cima. Não sei se vai dar para vocês verem. Talvez. Não vai, acho que você viu. Ah, lá em cima. Lá em cima. Aqui tem um cemitériozinho. Não, aquele é amigo do Deus. Não é no Deus, tá chegando? Não. Ó, cemitériozinho aqui, ó. Da comunidade, ó. Olha, bonitinho. Aqui na esquerda aqui mora um primo meu aqui, ó. Tá aí? Será que tá? Tá. O cardinho tá ali? Tá ligado, tá aberto a janela. O cardinho não tá ali, já tava pro trabalho. Ainda vamos chegar aqui pra esquerda agora. Então era isso? Isso. Chegamos na serrinha, então. Vamos cruzando uma pontinha aqui. A pontezinha é meio cabreira, mas dá pra cruzar tranquilo. Eu fico com vontade de voltar a morar no sítio. Olha a pontezinha aí. Olha como eu gosto dessas coisas assim de sítio. Olha aqui que amor de igarapé. de arroio. Outro lado, André. Arroio, igarapé. Depende da região que estão assistindo. Olha a prainha ali, ó. Que top. O interior é muito bom. O sítio é muito bom. O problema é a praticidade. A cidade... É, cada um com a sua peculiaridade, né? Porque a cidade, tu tem tudo ali. Alcance da mão. O sítio, tu tem teus transtornos. É, mas a gente trocou os sítios pela estrada. O negócio dá pra viajar. É, uma das coisas... Uma das coisas a gente trocou porque a gente não podia fazer quase nada. No caso, meu caso, né? E aí pagar tudo sai muito caro. É verdade. Então, a gente resolveu criar conteúdo, fazer conteúdo que é mais leve. Então, essa aqui é a comunidade, a vila da Serrinha. O município aqui fica aproximadamente 20 quilômetros da sede do município. Deve ter aqui uns 40, 50 moradores. Aqui é o baixo da serra, né? É, aqui no caso é a vila da serrinha, né? Porque aí o resto do povo... Ó, tem mercadinho, tem gás... O resto do povo mora tudo nos sítios, né? Sim. E é onde tu recorre, uma coisa mais rápida, tu vem aqui, ó. Tem o mercadinho, a coisinha, tem a associação, tem o postinho de saúde, tem a igreja. Um monte de coisinha tem, né? Aí, ó. Olha, tem Natura, pessoal vendendo Natura. Aqui tu compra um queijo... Ah, nem me fala. Natural, leite é natural. Tem de tudo aqui, né, cara? Aqui acima, olha. É o postinho de saúde, vamos passar na frente. Aqui é o postinho de saúde que abre toda segunda-feira, tem médico, tem exames, tem tudo aí, ó. Mas o exame é aqui mesmo, né? O postinho de saúde, ó. Aqui é alto da serra. Aqui é o centro da vila. É. Aqui moram uns amigos da gente, ó. Família Tataute. Aí, ó. É a rua do clube. Aqui tem uma igrejinha. Aqui o postinho de saúde. Aqui é uma subprefeitura, olha. É. E aqui a igrejinha, onde dá as festas. Aqui a igreja comunitária. Galpão comunitário. Nós fizemos um aniversário aqui, ó. Muito show aqui. É gigante dentro disso aí. Salão aqui. O nosso primo não está em casa, pelo jeito. Então nós vamos ali na casa do outro primo. A gente já ia visitar o outro primo mesmo. Mas então nós vamos ver agora. Aqui na casa do primo. Aqui na casa do primo. Aqui na casa do primo. Aqui na casa do primo.